Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com informações novas sobre a questão do Scarpa, que é a contratação ele e Vinha. O Vinha também, que o Flamengo ainda não definiu, que é lateral. O Scarpa, que das três primeiras contratações, o Flamengo já garantiu o De La Cruz, aí tem a situação do Léo Ortiz, que o Flamengo também está muito perto de confirmar, que são as duas contratações já logo antes mesmo de abrir a janela. Mas o Scarpa também, o Flamengo definiu como um alvo aí, o Flamengo quer a contratação do Scarpa. E saiu a notícia no torcedores.com que o Scarpa definiu uma condição antes de dizer sim ao Flamengo. Olha, eu sinceramente não acho isso algo fácil de lidar. Como é que o cara quer uma condição, ainda mais essa condição que ele está querendo? É complicado você pegar, olha só, por exemplo, a matéria fala que ele quer conversar com o Tite antes de aceitar a proposta do Flamengo. Que ele tem desejo de ouvir o Tite antes de dizer sim ao Flamengo. E essa garantia é complicada. Eu sinceramente acho complicada. Segundo o Portal Torcedores, ele deseja conversar com o Tite e com a diretoria do Mengão. O jogador, além de querer entender o projeto do clube, quer ouvir do técnico, do mais querido, como ele poderia agregar na equipe. Isso porque o Scarpa busca mais espaço e tempo de jogo, já que na Europa o meio campista recebeu poucas oportunidades. Mas, cara, como é que você vai dar garantia que o cara vai jogar? E se ele estiver mal? E se ele não estiver bem? Cara, não tem como você garantir que determinado jogador está vindo e tem minutagem certa. A não ser que você coloque no contrato. Ah, se não tiver minutagem, pode rescindir no final do ano. Ah, se não tiver minutagem, pode fazer... Eu não sei colocar metas. Agora, de verdade, cara, eu vou até tentar ler os comentários da galera aqui. O Durval Junqueira está se achando muito. Tem jogado nada e quer vir com garantia de projeto, titularidade. Vai para o Grêmio. Eu, sinceramente, a matéria é do torcedores.com. Eu não vou acreditar que ele tenha exigido isso. Talvez ele queira conversar com o Tite, mas não para ter garantias. Ele quer só entender um pouco o projeto do Flamengo. O Ari Souza vai para o Galo, porque lá vai jogar com frequência. Por isso, ele vai optar pelo Atlético Mineiro. E o Nego Rindo. O Antônio Marcos Santos. Quem sai para ele entrar? O PVC falou sobre isso. Vai jogar como no Flamengo? O pessoal botou aqui, vários que vivem convocados. O Maicon Douglas, personal. O Galo praticamente fechado com ele. O Flamengo não fez uma proposta aos carpas. Peraí. Não tem isso não, cara. Olha só. O Bruninho, 011. Está se achando demais já. Jogadorzinho bem comum. Vale lembrar que ele ficou aí, nos primeiros anos do Palmeiras, assim, sem ser titular. Foi ser titular na reta final. Então, olha só. Ele quer entender o projeto do clube, do próprio Tite, segundo o torcedores.com. E ele busca mais espaço e tempo de jogo, já que na Europa recebeu poucas oportunidades. Ele fez aí 21 partidas desde que deixou o Palmeiras. Só 21, cara. Começou a atuar na Europa no início de 2023. Fez 10 jogos pelo Nottingham Forest. Clube que comprou, que acabou adquirindo o jogador. E 11 partidas pelo Olympiacos. O clube que ele foi emprestado. Ele não marcou gols e nem deu assistências desde que deixou o Palmeiras. Então, cara, é o que eu falo. Então, a gente tem uma situação aí complicada, né, do Gustavo Scarpa. Não é simples você pegar e garantir. Então, eu também, cara, e vou dizer mais. Eu não acredito, tá, nessa, piamente nessa informação. Até porque ele, para pedir isso, clube nenhum vai dar garantia de titularidade. Até mesmo o Atlético Mineiro. Inclusive, para o pessoal que está falando aí com relação ao Atlético Mineiro, que já está fechado. A gente teve o Rodrigo Caetano concedendo uma entrevista. E ele falou o seguinte, né, com relação à questão do Scarpa. É muito difícil. Quando entram concorrentes com o maior poder aquisitivo, a gente seguir complicado. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão porque não tem condição. Então, deixou claro que, leilão, o Galo não vai entrar. O Flamengo também já deixou claro que não vai entrar em leilão. Então, é uma situação aí que a gente vai ver, cara, quem ofereceu mais? Vai levar. Não acho legal esse negócio de ficar cada hora, um oferece mais, né? E o Flamengo acaba tendo o maior poder aquisitivo. Ele vai, óbvio, fazer a proposta melhor, mas não vai entrar em leilão. Não vai ficar, ah, o Galo agora ofereceu 6 milhões e meio de euros. Ah, o Flamengo vai oferecer 7. Não, há um entendimento que 6 milhões de euros é o máximo que o Flamengo aceita pagar pela vinda do Gustavo Scarpa.